O que é que é assim no dedo? É o saísão. Aquele que caiu. Aquele que caiu. Vai cair do que tá em casa. Você cai do que toque e machuca? Cai nem. Vai monta! Aqui é Irene! Aqui pra você ver! Ajuda aqui Arthur. Tem que tomar cuidado com uma dessa aí. Ai! É cavalão quebrou. Não é perigoso quebrar o rabo não, contorce? Segura ele lá. Ei, mocinha. Tô feliz aí. Solta, solta! Solta não! Solta! Também sei que vaiischen. Não tem, mas soube! Não tô aqui backstory. I quebrou. Ooling tem que pegar o Mauricinho e vai tocar, não sei. O que ele pegou, acabou? O que ele pegou, acabou. O que ele pegou, acabou. O único que pegou, vai ver. Segura o pé! Deixa eu olhar. Só um. Leva aqui, olha. Segura ele. Segura ele. Segura ele. Olha que ela assim, carinha. Olha, olha. Não, olha que ela aí, não. Segura ele. O que ele pegou, olha que ela. Ele pegou, olha que ela. Olha que ele segura o pé, deve me perguntar. Segura ele aqui, Daniel. Esse daqui é o mais novo de todos. É. É, sim. É, sim. Esses boizinhos fazem o que com eles? Segura ele. Que boizinho? Esse que eles fazem o que? Cabrito. Não, boi. Terneiro, bezeiro. Ah, eles crescem para boi. Calma, esse fio aqui mesmo? Hã? Esquio aqui ou vende? Vende quando eles crescem. É. 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 Ah, gente. É a mesma que eu caí. Bom, você caiu uma vez que ela aí. Esse não é pouco? Esse não é pouco. Mais pouco. É. 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 Incava. A,dad Batman. Você vai montar. Nem saiu do lugar. Alecão. Ele não entrou do lado do outro lado. Leita assim. Leita com, Bande. Leita com. Leita com. DeRe 아มão. Leitando. Leita com. Leita com. Ele está conseguindo. Olha aquele preto, Jéssica. Aquele lá com o menino que nem sai do lugar. É o menininho querendo montar. Certo. Ela vai cair. Olha as patas dela. Ele não importa não. Se eu tiro, eu posso montar? Non, ela está toda. Não, ela está toda.